Neste encontro eu estou recebendo com muita satisfação a pré-candidata vereadora, que é ativista social em Ribeirão Preto, funcionária pública, já foi candidata a deputada federal do Ribeirão Preto, já foi candidata a vereadora e agora é, de novo, pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, que é a Negra Pinar. Boa tarde, Machado! Tudo bem? Vamos à luta, né, meu irmão, companheiro? E você está animada, Pinar, para fazer essa luta agora? Estou, estou animada e creio que dessa vez eu sento na cadeira. Você, Pinar, e você já... Essa foi engraçada, né? Volta, certo? Gostei dessa. Você já tem feito a pré-campanha já, Pinar, em contato com a... Já, nas redes sociais, tem bastante, viu? Tem mais de mil views, vixi! Eu creio que dessa vez vai. O Pinar, e você tem uma região aí da cidade onde você atua mais ou é espalhado? Ah, eu atuo mais aqui, sou muito conhecida na Ribeirão Preto, na Vila Virgínia, que é meu bairro atual, na qual eu moro há 53 anos. Eu atuo nas áreas de favelas, que é a favela da Mangueira, a favela da Caixa d'Água, no Ipiranga, também já morei no Ipiranga. Tem muitos conhecidos. Nas redes sociais, muitíssimo conhecido, viu? Ok. O Pinar, então a sua base é mais... Abranje aí, Vila Virgínia, sobe ali para o Parque... Vila Tibério, Parque Ribeirão, Jardim Progresso, Marquesi, essas áreas adjacentes aqui da Vila Virgínia. Entendi. Caixa d'Água, Branca Salles, vai... Isso, isso. Conheço todo esse pessoal dessa área, hein? Bom, excelente. E você já está montando os contatos com eles lá e tal? Sim, estou mantendo o contato através da área social, da internet. Tá certo. Porque não está dando para fazer reunião, aglomeração, né? Então, não pode, né, Ita? Agora, Pinar, e como proposta de vereadora, a sua bandeira de luta, em que campo aí? LGBT também? O movimento negro? Como que é o seu campo de luta? Sim, a minha bandeira de luta é mais mulheres no poderes, mais mulheres no poder municipal, estadual, no privado também. Tem muitas poucas mulheres no... Umas que não se candidata. E outra coisa, mais mulheres, principalmente as mulheres LGBTs no poder, né? No empoderamento, né? Para nós... Nós precisamos não ser contra o racismo, tem que ser antirracista, né? Mulheres brancas, mulheres pretas, no empoderamento e rumo à democracia, no poder, né? Para o poder. E elas têm que se inscrever, se candidatar. São muito poucas mulheres. Nós somos maioria. Mulheres somos maioria mundial, e elas não se candidatam, são poucas. Por isso, as poucas que se candidatam, principalmente mulheres pretas, no poder, você entendeu? As mulheres votarem nas mulheres, entendeu? Colocar as mulheres lá também, mais mulheres no poder. É isso, minha bandeira de luta. Minha bandeira de luta é contra o racismo, que nunca vai acabar, mas a gente tem que estar prestando atenção nos nossos, pequenos, na educação, e para que o futuro deles seja melhor do que o nosso, né? De hoje, no século XXI. É isso. Entendi. Pinar, um dos motivos desse encontro, que eu faço com os pré-candidatos também, é ouvir propostas, porque a gente está fazendo o plano, o programa de governo, certo? É, Robert. O que você acha que nós temos de pôr no nosso programa? O que você acha que o prefeito tem que fazer em Ribeirão para favorecer tudo isso que você quer atingir aí? A democratização... O que é que de concreto sugere e propõe no programa? Os empresários, as empresas, abrem mais as portas para as pessoas LGBTs, que o emprego é precário para os LGBTs. E colocar uma iniciativa assim, a cada LGBT que uma empresa contrata, é abaixar o imposto de renda daquela empresa, você entendeu? Deixar isenta, porque os LGBTs nós precisamos de casa também, você entendeu? É, como é que fala, é moradia e cotas estudantis, né? Como tem uma cota para os negros, tem que ter as cotas para os LGBTs também, você tinha que abrir, abranger, abrir essa pauta aí para os LGBTs, porque a única forma, principalmente do homem gay trabalhar, é se prostituir, porque as empresas não dão emprego para esses tipos de pessoas, né? E precisamos de cota estudantil. Eu não falo por mim, eu ainda sou mulher, eu tenho ainda um pouco de privilégio, sou uma mulher LGBT, ainda tenho um pouco de privilégio, pouquíssimo, porque se eu não passasse no concurso público da prefeitura, hoje eu não estaria lá. Assim mesmo eu passei com uma gente de operação, que é limpeza, não é cargo de limpeza, mas passei, estou lá. E os LGBTs, se não prestar um concurso, não estudar, não chega lá. E as empresas também não abrem caminho, não abrem as portas, a única razão deles ganharem o dinheiro, o seu pão de cada dia, é na prostituição. Não, eu falo homem gay. E no serviço público, você acha que cabe em Ribeirão? Já tem cota, não é? Para negro. Você acha que cabe cota para mulher LGBT, negra, ampliar essas cotas? Você teria uma proposta? Sim, sim, eu já me encaixo nas cotas dos negros, né? Eu, que nem eu te falei, eu falo pelos homens, homens brancos, gays, que precisam, assim, de moradia, de cotas, é tipo, assim, aqueles cadastros de moradia que nem as famílias têm, porque eles também são famílias, têm muitos jogados na rua, assim, entendeu? Sem o amparo da sociedade, do Estado. Não tem, até hoje, Ribeirão Preto, não tem uma secretaria, um local para os LGBTs. Então, você acha que caberia criar cotas para LGBT, para gays, do serviço público, inclusive? Principalmente, principalmente. Quando o homem ou a mulher gay vai prestar um concurso, aí tem aquela pontuação, se é negro, é descendente de índio, nananã. Então, precisava ter, assim, um quesito LGBT, você entendeu? É isso. Que se ele é LGBT, colocar lá. E sobre, também, atuação da segurança policial contra nós negros, que é muito arredilse, entendeu? São muito, assim, são muito brutos na abordagem, na abordagem dos negros e nos brancos, a abordagem já é diferente. Como teve aquela moça que morreu violentamente espancada pelos policiais naquele bairro aqui de Ribeirão Preto, na... A Luana, Luana Reis, ali no bairro Paiva, no Paiva. Então, sobre o treinamento desses policiais quanto à abordagem da pessoa negra, né? Que a gente sofre discriminação todos os dias. São pequenas, eu, por exemplo, eu sofro, principalmente eu, mulher negra LGBT, são várias discriminações tão mensuráveis que são pequenas, são pequenas, mas grandes. Digo assim, a gente entra no ônibus, a pessoa se senta, a pessoa se levanta, a pessoa muda de calçada quando te vê, ou então torce o nariz. São essas pequenas discriminações que não são nada pequenas, que não são mensuráveis, entendeu? Agora, graças a Deus, hoje, o racismo, o preconceito, a discriminação, não está sendo muito escondido. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto